Todo o teu coração, deixa ele fazer a obra Se delegue do natural, busque o sobrenatural Não há outro, diga pra ele Diga soberano Soberano e fiel Não há outro como o do Jesus Reina sobre a terra e fiel Deus, és o amor e o homem que a início e o fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Santo, santo, santo é o Senhor Digno de receber todo louco e toda adoração Receba a nossa adoração, Deus Aleluia 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 Não há outro Aleluia 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 Tô escrito teu nome em Jesus És o alfa e ômega e nisso e o fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega e nisso e o fim És o alfa e ômega e nisso e o fim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, 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 oh Deus Podem ficar os meus amores, Senhor Nós viemos te adorar Deus que é todo o céu e da terra Deus que é o céu e da terra Deus que é o céu Aleluia És o teu momento, por Deus que seja Deus que fará o Senhor Aleluia Alfa e ômega, início e o fim Tudo pra mim, tudo pra mim Diga pra ele Alfa e ômega, início e o fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e o fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e o fim Tudo pra mim Alfa e ômega, início e o fim Alfa e ômega, início e o fim Alfa e ômega, início e o fim Tu és Jesus És o amor e ômega, início e o fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim, tudo pra mim Jesus Tu és Jesus Quem está pronto para se encontrar com ele Quem está pronto para se encontrar com o teu Deus É hermos, é hermos e o seu Deus Filho Máša Máša